Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é só o Malu. Sejam todos bem-vindos ao canal. E vamos mais um vídeo aula de hoje? Então, gente, a gente vai aproveitar as nossas tampinhas, olha. Essas tampinhas. Essa daqui, gente, é de desinfetante. Você pode utilizar de amaciantes, desinfetantes, se você quiser, é ele maior. E vamos que vamos fazer as medidas? Vai ficar em segredo. Bom, gente, pra você que tá acompanhando o vídeo, olha. Peguei minha tampinha, vou pegar o círculo de tecido da largura do côno. Não tem esse côno, Malu, como eu faço? Então, você vai medir oito por oito, ok? Vai ser a medida que a gente vai fazer o nosso fuchiquinho. Vamos lá? Olha, gente, com a agulha de mão aqui, agora a gente vai fazer o nosso fuchico. Pra quem não sabe, olha, a gente vem passando, dando a dobrinha, passando a agulha nesse movimento, olha. E vou até chegar ao finalzinho. Olha, gente, cheguei ao final. Aqui, a gente, olha como fica. Aqui, a gente coloca a tampinha aqui dentro, tá? Esse modelo, gente, não vai papelão, tá? Então, pra você que faz esse modelinho, é o segredo, gente, que você já sabe qual que é, né? Conta pra mim se vocês sabem. Olha, eu puxei. Esse não vai papelão, não, tá? Acompanha o vídeo. Olha, e aqui... A gente vem tentando fechar ele o máximo, ok? Aqui, puxando, se der pra puxar. Olha, gente, puxei aqui até tapar o buraquinho. Se não tapar o buraquinho, não se preocupe, não tem importância não, tá? Olha, arrematei. Umas três vezes, pra ficar bem fechadinho, ok? Vai ficar assim. Bom, gente, então, fica assim, ok? Aqui, gente, eu medi essa tira de 48 cm por 4. Se você quiser ele menos fofado, você pode cortar menos, tá? Então, esse aqui tem 48 por 4. Olha, gente, vou pegar essa rindinha aqui, eu tirei até um pedacinho nela, tá? Mas se vocês quiserem ela inteira, aí vocês não precisam. Se você tiver ela menorzinha assim, fica mais bonitinho ainda, tá, gente? E aqui, a gente vai começar... Você compra o dobro dos 48, tá? Pra você fazer essas dobrinhas aqui, ó. Olha. Dobrinha. Olha, vou colocar maior só pra vocês entenderem. Dobrinha, dobrinha. Mas vocês não vão fazer ela maior assim, ok? E vamos passando a costura. Olha, gente, se você não tem máquina de costura, dá pra fazer a mão também, tá? Olha, dobrei. E vamos passando. Dobrei. Olha, dobrei. Pra ficar mais foco ainda o nosso chapéuzinho. Olha, eu contei, gente, o chapéuzinho. Olha. Olha, gente, vamos dobrar e passar. Contei o segredo, gente. Vai ser o chapéuzinho. Ó. Cortei esse excesso. Olha como fica. Aqui, a gente dobra aqui, tá? E passa uma costurinha. Nem preciso levar na overlock ou no zigue-zague, gente. Você já pode ir direto, tá? Então, assim... E se vocês quiserem levar, pode levar. Ó. 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 Ó, gente. Aqui, agora, a gente vai fechar. Aqui, tá? Olha como fica. Fechei. Aliás, vou fechar. Ó. Ó. Vou cortar esse excesso aqui. Olha como fica. Um círculo, tá, gente? Olha, gente. Eu costurei aqui, tudo na máquina, mas se você não tem máquina, você pode colar, tá? Ou costurar a mão. Tampouco, eu vou fazer o nosso franzidinho à mão. Se você quiser franzir a máquina, pode também, tá? Olha, vou franzir aqui a mão. Aqui, tá? Ok? Olha como eu faço. Olha. Puxei. Bem franzido direitinho. Se você tiver com a sua máquina aí, vocês franzem a máquina. Olha como já vai ficando fofo, gente, ó. Que coisa mais fofinha. Olha, gente. Terminando já de franzir. E aqui, agora, você vai abrir ele. Acertar ele. Todinho. Que você determina o tamanho que você quer, a aba do seu chapéuzinho. Ah, agora eu já contei, né, gente? O chapéuzinho. Olha. Pra gente colocar ele aqui, ó. Tá? Isso é muito importante. Se você quiser mais franzidinho, vocês puxam. Assim. Porque não vai aparecer muito. E se isso determinar o tamanho, hein? E arremato. Lembrando, gente, que o buraquinho a gente foi tapar com o feltro. Perdão, gente. Olha. Como fica fofo. Ok? Bom, gente. Se você não tem cola quente, olha. A minha eu vou colar com cola quente pra andar mais rápido. Mas aqui, dá pra você vir com a agulha de mão. Olha. E vim prendendo ele aqui, ó. Por baixo. Olha. Aqui você vem. Dando vários pontinhos. Até firmar bastante. Olha. Eu não dei o nó na linha, gente? Olha como vocês vão fazer. Deixa eu dar um nozinho aqui. Olha. E vamos que vamos. E aqui você vai até chegar ao final, assim, lacrando. Olha aqui, ó. Já vai prendendo certinho. Ok? Bom, gente. Se você tem a cola quente, você passa bastante aqui, ó. Ao redor todinho. Ok? Olha. Coloquei bastante. Você vem em cima aqui mesmo. E já pressiona. Ok? Bom, gente. Aqui eu vou pegar um pedacinho de feltro de cinco por cinco, tá? E aqui, gente. Se você não tem um feltro, você pode utilizar até o jeans também. Jeans, brilho, tecido grosso. Ok? Pra dar segurança. Na hora de você pregar. Olha. Eu vou redondar só esses pontinhos. Pra ficar um pouquinho mais legal. Olha. E aqui eu vou usar a cola quente. Malu, não tem a cola. Dá pra dar os pontinhos do mesmo jeitinho, tá, gente? Olha. Você vai firmando ele com o pontinho. E dá certinho. Olha. Olha, gente. Já tapei o nosso buraquinho. Olha. Olha como fica. Ok? Bom, gente. Vou pegar mais 45 centímetros de renda. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Eu vou precisar somente 45. Olha. E vou... Vou fazer a mão. Vou levar a máquina, não. Já fica... Pra todo mundo aprender. Olha. Tenho. Costuro com um pontinho pequenininho. Não vai dar pra ver. Porque a gente vai colocar... Nossos detalhes aqui. Olha, gente. Fechei. Vai ficar esse círculo. Aqui você vem... Sem tirar a agulha do... Sem fazer arremate. E vem... Franzindo... Normalmente, olha. Olha que eu não faço, gente. Ok? E aqui, olha aqui direitinho, gente. Olha. Vem com a agulha pra baixo... E pra cima. Gente, por que que eu tô ensinando assim? Que tem gente que não sabe, tá? Olha. Pra baixo... E pra cima. Pra baixo... E pra cima. Olha, gente. Quase terminando. Deixa eu fazer assim só pra vocês verem. Lembrando, se você quiser menos franzido, você coloca menos renda, tá? Pode colocar até 35 centímetros, 30. Aí, vai ficar menos franzido. Olha. Fica assim. A gente vai colocar ele aqui em cima. E vem acertando os babadinhos. Olha, gente. Como já fica fofo. Ok? Bom, gente. Agora, a gente vai usar cola quente aqui ao redor todo. Malu, não tem cola quente. Você prega a mão, gente. Olha. E aqui, a gente vem e encaixa ele aqui certinho. Olha. Bem pra dentro, gente. Pra mostrar a cabecinha do chapéu. Olha. Assim. Se você for costurar a mão, você vem costurando daqui pra cá. Ok? Bom, gente. Olha como tá ficando. Aqui, a gente vai pegar a nossa cola. Olha. Bem. Passa bem no cantinho aqui, gente. E vem com a sua fitinha. Pra gente dar um acabamento aqui no finalzinho. Assim, gente. Segura. E vem acertando bonitinho a sua cola. Olha, gente. Passa. De pouquinho, pouquinho. Até chegar aqui no final. Olha. Cheguei no final. Cortei. E dá uma apertadinha pra ficar bem bonitinho. Ok? Agora, gente. Você vai pegar todas as fitinhas que você tiver em casa. A minha eu vou utilizar 35 centímetros de fita número 1. Essa daqui mais fininha. 30. Olha. Pra ficar bem bonitinho. Todas do mesmo tamanho. Olha. Vou colocar essa cianinha também preta. Pinta assim, tinta. E vamos colocando aqui nosso detalhe aqui pra gente colocar ele bem bonitinho aqui. Ok? Olha. E aí, você vai medindo certinho. Todas que você tiver em sua casa. Pronto. Quanto mais você tiver colorida, mais bonito fica. Bom, gente. Então, a gente pega ela assim, junta todinho, tá? Opa, a amarelinha caiu. Vou pegar um pedaço de fita mais fininho. E aqui, a gente vai dar um nozinho. E aqui, vocês acertam ela bonitinha. Olha, gente, como fica. Bom, gente. E aqui, dei o nozinho. Aqui, a gente vai onde a gente deu o acabamento do nosso fitinho do finalzinho. E vamos, com a agulha de mão, vamos pregar ele. Aqui, eu não gosto de colar não, gente. Porque, se alguma criança puxar, aí sai tudo, né? Olha. Aqui, a gente dá vários pontinhos. Olha. Acertando, dá vários pontinhos pra ficar bem bonitinho. Olha, gente. Terminei. Aqui. Olha como fica. Olha como já tá ficando fofo. Bom, gente, aqui, eu vou pegar essa fitinha mais grossinha. A minha tá dando 25 centímetros. Olha. Vou dobrar ela ao meio. A gente fazer um lacinho pra agitar o acabamento aqui em cima. Olha. Dobrei ao meio. Opa. Vinco aqui em cima. E vem dando os pontinhos bem bonitinhos. Bom, gente. Puxei. Dei duas voltinhas. Vamos. Fica bem firminho, olha. E aqui, a gente vai também costurar a mão. Aqui, ó. Pensa no chapéu luxuoso, hein, gente? Olha. Cheio dos detalhes. Olha. Vou pregar aqui. Olha. E vamos com cuidado pra não levar nossas fitinhas. Para finalizar, eu vou colocar essa pérola aqui, gente. Para a gente dar o acabamento, tá? E vem... Vem fincando aqui. Com todo cuidado, gente. Olha. Olha como fica. Olha, gente. Vou arrematar aqui, tá? A gente passar pro nosso arquinho. Ok? Olha, gente. Aqui, eu vou acertar essas pontas. Assim, ó. Ok? Bom, gente. Vou pegar no arquinho, olha aqui, que é de plástico mesmo. Peguei um metro dessa fita, tá? Pra não dar mais rápido, mais grossinho. Vou colocar a cola quente. Aqui é um pontinho. Acho que você pode utilizar aquela outra cola também, tá, gente? Olha, gente. Vou passando. Assim, ó. Olha. Você vai envolvendo a fita no seu arquinho. Põe um pouquinho de cola, passa. Até chegar ao final, gente. Tá chegando ao final. Olha que sobrou de um metro, gente. Sobrou somente esse pouquinho. E aqui, a gente corta esse excesso. Como fica. Encapadinho. Ok? Bom, gente. Aqui, você vai medir o jeitinho que você quer, tá? Pra gente colar ele. Olha, eu vou colocar bem aqui em cima, pra ele ficar de ladinho. Olha, quase aqui no alto da cabeça. Dois dedinhos a menos. Ok? E aqui, a gente passa bastante cola. Lembrando que você encontra o arquinho, gente, encapado. Olha. Pra ficar mais fácil pra vocês. Olha bem com ele. Olha aqui onde tá o acabamento da costura. E passo aqui, ó. E dá uma apertadinha, né, gente? Bom, gente. Olha como fica fofo pra quem quer mais coloritinho. Tem esse modelo aqui, gente, pra quem quer no bico de parto. Olha aqui, ó. Ok? Aqui, eu tava até costurando o bico de parto. Olha como eu faço. Eu vou passando a linha dentro dele. Pra não precisar de colar, gente. Isso é pra quem não quer colar, tá? E vem... Olha, encaixando certinho. Entre os dentinhos dele. Olha. Puxei. Costurei. Ok? Se você tem a cola, você cola aí com a sua colinha. Ok? Bom, gente. Esse modelo, então, eu fiz com tampinha de garrafa. Com tampinha de garrafa. Com o bico de parto, tá, gente? E esse daqui, fiz com tampinha de alvejante. E esses que vem nessa lata. Aqui, tá, gente? Ok? Pra ninguém ficar em tudo. Então, se você gostou, gente, não deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.